Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço há mais de 80 semanas do meu Instagram, toda quarta-feira às 20 horas, onde eu entro ao vivo e respondo dúvidas, perguntas específicas, pontuais, de quem está comigo ao vivo ali na live. Qual é o meu objetivo com isso? Todo dia eu posto pelo menos um vídeo, mais um post, muito conteúdo toda semana, todo dia tem conteúdo novo. E é normal, quando você começa a aprender uma coisa nova, começam a surgir dúvidas. Então eu venho, separo uma vez por semana, eu faço uma live profunda, onde eu respondo dúvidas e perguntas de quem está me acompanhando ali. Se você não pôde participar da última, está tudo bem, você pode participar da próxima, não tem problema nenhum. Mas agora está tudo certo, tudo pronto para você assistir a gravação da última consultoria gratuita e vamos para a primeira pergunta de hoje. Você poderia falar da reanálise das ações e fundos imobiliários após um ano da Magar? Como que é o processo? Fui lá, analisei as ações que eu vou investir, analisei os fundos imobiliários que eu vou investir e aí eu tomei a decisão. Vou investir nessas ações, vou investir nesses fundos imobiliários e pronto, decidido. Um ano depois, eu faço uma reanálise de todos esses investimentos. Como assim? Bom, vamos lá. Eu fiz análise de uma ação, de um fundo imobiliário, de vários especificamente, tomei a minha decisão de investir. Eu posso olhar dali, por exemplo, três meses, dados diferentes. Porque uma empresa, ela é obrigada, uma empresa que tem ações da bolsa, ela é obrigada a divulgar relatório financeiro a cada três meses. Todo resultado trimestral ela precisa, ela é obrigada a fazer essa divulgação. E eu tenho uma nova informação que eu posso consultar se eu quiser. Eu não consulto, eu consulto uma vez ao ano somente. Por quê? Já vou explicar. Um fundo imobiliário, ele tem um resultado mensal, ele tem um relatório mensal, relatório gerencial, que ele divulga todo mês. Então, eu poderia fazer a reanálise todo mês dos meus fundos imobiliários. Só que, pensa comigo. Vamos pensar na ótica das ações, que tem um peso maior. Pensa numa empresa. Alguma empresa, eu não sei se você tem essa clareza, tá? Por exemplo, eu tenho uma empresa. Quando eu penso numa empresa, você que tem uma empresa, pensa nisso. Ou você que trabalha numa empresa, talvez você vai conseguir pensar nisso, tá? Uma empresa, ela tem um planejamento do que ela vai fazer essa semana? Não. Ela tem atividades que ela sabe que ela tem que fazer essa semana. Uma empresa tem um planejamento do que ela vai fazer esse mês? Até tem. Mas esse planejamento mensal segue um planejamento anual. Toda empresa, ela pensa em ciclos. Vamos pensar, por exemplo, num ano. Poxa, um ano tem carnaval. Um ano tem, não necessariamente tem um evento, mas tem o período carnaval, páscoa, natal, black friday. Tem várias atividades no meio do ano. Então, uma empresa, ela pensa num ciclo completo. O que eu vou fazer em fevereiro que eu não vou fazer em novembro? O que eu vou fazer em abril que vai fazer com que eu não possa oferecer uma determinada oportunidade em agosto? Eu planejo o meu ano inteiro. Uma empresa funciona assim. Por exemplo, eu já estou planejando todo o ano que vem da minha empresa. Todo 2022. Então, uma empresa pensa em ciclos de pelo menos um ano. Existe uma sazonalidade. Vamos pensar em alguns setores de ações, tá? Varejo. Onde que o varejo mais lucra? Quarto trimestre do ano. Por quê? Porque existe black november, black week, black friday, cyber monday, natal, ano novo e é venda trazer venda. No restante do ano não sai tanta venda assim, mas o grosso está ali no final do ano. Então, o que acontece? Quando eu fico analisando o resultado do último trimestre, eu fico olhando resultados de curto prazo. De uma empresa. Eu prefiro pegar um ciclo completo e analisar um ciclo completo. Então, eu diversifico bem as minhas ações, eu diversifico bem os meus fundos imobiliários, de forma que eu não tenha necessidade de ser um escravo que ficou lá olhando. Como é que saiu o resultado da empresa tal? Como é que saiu da empresa tal? Como é que saiu? Não. Já está contemplado ali, já está medido o risco que eu corro, justamente por não olhar toda hora. Para eu poder olhar uma vez por ano. Por isso que eu diversifico bem, estrategicamente, o meu investimento em ações. E eu analiso uma vez por ano. Então, eu tomo a decisão bem fundamentada e eu só vou rever essa decisão um ano depois. E aí, eu tomo a decisão de vou vender essa ação, porque ela não se enquadra mais nos critérios mínimos para fazer parte da minha carteira de investimentos, ou vou continuar investindo nessa ação. E aí, eu tenho que fazer a reanálise. A reanálise é, simplesmente, uma nova análise, igual a análise inicial que eu fiz. Por quê? Quando eu tenho que vender uma ação? Quando eu não compraria mais aquela ação. Se eu chego à conclusão de que, poxa, se fosse hoje eu não compraria essa ação e eu já tenho ação, eu tenho que vender. Porque, na prática, não existe manter. Tem muitas... Eu sei que muitos de vocês seguem recomendações de investimento. E aí, nos relatórios, aparece para você o quê? Sugestão. Comprar, manter ou vender. Não existe manter. Manter é a mesma coisa que comprar. Por que é a mesma coisa que comprar? O fato de você manter uma ação por um ano, significa que você compraria aquela ação todos os dias durante aquele ano. Porque, na prática, você tem ação. Não dá nada você comprar ou ter. Você tem ação naquele dia. Então, você topa investir naquilo. Então, ou compra ou vende. Então, quando que eu compro? Quando se encaixa nos meus critérios de seleção. E aí, vai depender do método que eu vou seguir. E quando que eu devo vender? Quando não passa mais. Então, reanalisei e vi que ela não se enquadra nos meus critérios, eu preciso vender essa ação. E aí, poxa, eu tenho que ver em quantas ações restaram. Ah, eu queria investir em 15 ações. Eu tive que vender 3 porque saíram dos indicadores. O preço subiu bastante. Os indicadores de preço ficaram muito altos. Ou o lucro caiu demais da empresa. Está ficando arriscado. A empresa pode começar a dar prejuízo. O endividamento aumentou. Sei lá. Alguma coisa mudou ali. Saiu dos indicadores base. Eu preciso me desfazer daquela ação. E aí, eu preciso colocar novas ações para eu ter a diversificação mínima que eu quero. Que vai depender de pessoa para pessoa. Do quanto vai investir em empresas grandes e empresas pequenas. Tem algumas nuances aqui. Mas, como que eu faço a reanálise? É o mesmo processo de análise inicial. Só que daí eu vou reanalisar as ações que eu já tenho. E se eu não alcançar o número mínimo de ações. Aí, eu vou lá e tenho que encontrar novas ações. Novos fundos ombriários para colocar dentro da minha carteira. E pronto. Ano que vem eu olho isso de novo. Mas, não preciso ficar toda hora olhando. Senão, eu vou tomar uma decisão com foco no longo prazo. Porque o meu objetivo é investir na bolsa. É multiplicar o meu dinheiro ao longo prazo. Se você me acompanha por aqui. Baseado em uma decisão de curto prazo. E isso não faz sentido. Vinícius, vou começar investindo mil reais e depois duzentos reais por mês. Quero sua orientação. Minha orientação. Onde você vai investir? Me diz. Primeira coisa que você tem que fazer, gente. Nunca é investir. Primeiro é saber onde investir. Você precisa ter um método claro. Então, o que você precisa fazer? Você que é aluna da última turma do Programa Investidor Sempre Alta. Não investe esses mil reais. Agora. Não investe duzentos reais agora. Assiste o programa até o final. Entende o método completamente. Planeja a tua amagar. A tua carteira de investimentos. Eu sei pelo nome. Planeja a tua amagar. Tira as tuas dúvidas. Aí, depois disso, você investe. Qual investimento você faz primeiro? Poxa. Segue a aula do módulo automatizar que você não deve ter chegado lá ainda. Onde eu mostro. Qual a sequência que eu considero mais ideal você fazer o investimento. E aí, tem um investimento. Depois o outro, depois o outro, depois o outro. Tem tudo mastigado e explicado no programa. Agora, não investe um tostão sem assistir o programa até o final. Essa é a recomendação que eu dou. Por quê? Porque se você quer investir rápido, sem ter toda a base clara, provavelmente você vai investir errado. Vai ter retrabalho. E aí, o negócio que você quis fazer rápido, na verdade, vai te atrasar. O barato vai sair caro. Tá? Então, ao invés de querer começar rápido, começa certo. Buda essa lógica. Você já ficou quanto tempo sem investir? Você já ficou quanto tempo sem estar pronta para lucrar nas altas transgressões da bolsa? Quanto tempo? Quanto tempo? Custa esperar mais 15 dias? Agora que você tem o mapa da mina na mão? Acho que não, né? Então, começa certo ao invés de querer começar rápido. Primeiro mapa, depois segue o mapa. Então, o primeiro passo de qualquer pessoa é planejar os seus investimentos. Depois você executa, mas primeiro se planeja. E aí você segue exatamente o que está prescrito lá. No módulo automatizado, você vai receber um GPS. O que é esse GPS? Tem cada passo que você tem que dar. Primeiro passo. Vinícius, por que você não me mostrou isso no início das aulas do programa? Porque você não precisa. Primeiro passo é assistir o programa até o final. Lá no final, você vai receber isso. E aí, após assistir todas as aulas, tem cada passo que você tem que dar. Quando você ver, inevitavelmente, você vai chegar na magara. Inevitavelmente. Por quê? É só você seguir passo a passo e pronto. Você vai chegar lá diretamente, mas não vai rápido. Vai certo. Tá bom? Em antiação, pode-se investir mais em ouro do que dólar, já que o ouro é a moeda mais antiga e valorizada? Olha lá. Vamos lá. Seguinte. Primeira coisa. Ouro não é moeda. Primeira coisa. Ouro não é moeda. Ouro foi moeda até 1971. Foi tratado como moeda até 1971. Hoje, de 71 pra cá, o ouro é metal. Então, vamos entender uma coisa, uma coisa importante aqui, tá? Tem um livro chamado Investindo em Ações para o Longo Prazo, do Jeremy Seagull, um best-seller, publicado em 2012, que comete uma atrocidade falando sobre investimento em ouro. O que ele faz? Ele pega e compara a valorização do ouro com a valorização das ações, com o dólar, com bills e bonds, que são títulos americanos, e mostra, sim, poxa, ele quer vender... Sabe aquele estudo que ele quer vender uma coisa e ele só cria argumento para comprovar o que ele quer vender, ao invés de fazer uma pesquisa decente? É isso que aconteceu lá. Então, mesmo sendo um best-seller super vendido, tem uma atrocidade metodológica ali. Tem uma tendência muito grande no estudo. O estudo não foi feito para encontrar a verdade. A verdade foi encontrada e criou-se um estudo para comprovar a verdade a ser defendida. Isso é o que acontece. E aí, por que isso é um grande erro? Porque o comportamento do ouro até 1971 era um. Ele era praticamente imutável. Ele tinha uma correção e ele ia sendo corrigido com o passar do tempo. A partir de 71, o que aconteceu em 1971? O ex-presidente americano, Richard Nixon, ele rompeu com o Acordo de Bretton Woods, que foi firmado lá em 1944. Lá em 1944, tinha uma ligação umbilical da moeda com o ouro. Quanto que um país tinha de dinheiro? Um país tinha de dinheiro, o quê? A mesma quantidade que ele tinha de ouro, que o seu Banco Central tinha de ouro. Então, vigorava o padrão ouro. Quanto mais ouro eu tinha no Banco Central, eu, o país, mais dinheiro este país tinha em circulação. Em 1971, os Estados Unidos iam entrar em uma grande crise e iam, possivelmente, provavelmente, perder o status de superpotência, da maior potência mundial. Então, o que aconteceu? O que o Richard Nixon fez em 1971? Ele simplesmente pegou o Acordo de Bretton Woods e rasgou. E, basicamente, a partir daquele momento, todas as moedas... Ele começou com o dólar, mas isso influenciou os outros governantes. E todas as moedas pararam de ter lastro. Poxa, o que garante o dólar? O que garante o iene? O que garante o real? Confiança. Nada além disso. Tanto que os Estados Unidos estão inflando uma bolha gigantesca. Desde 2008 já injetaram mais de 8 trilhões de dólares na economia. Criaram, simplesmente, 8 trilhões de dólares na economia de forma manipulativa. Europa, a mesma coisa. Japão, a mesma coisa. Então, ouro não é moeda. Se eu olhar a valorização do ouro como moeda, é péssimo. Agora, se eu olho a partir do momento que faz sentido olhar, que é o comportamento de hoje com o metal, a história é diferente. O ouro valoriza mais, quase a mesma coisa, que as ações americanas, inclusive. Tá? Então, primeiro ponto, tá? É importante saber isso. Outra coisa. O fato de algo ser o mais antigo, não faz com que eu deva investir mais. Absolutamente não. Por quê? Se fosse por isso, poxa, eu poderia investir em videocassete. Só porque é um negócio mais antigo que teve mais tempo do que o DVD, do que, sabe? Antiguidade não necessariamente vai me garantir rentabilidade. Isso me dá confiabilidade. Por quê? Pensa no seguinte. Qual será que vai ser o livro mais lido, comparando um com o outro, daqui a 200 anos? O poder do hábito, que é super famoso hoje, ou a Bíblia, que é famosa há 2.000 anos? Não necessariamente há 2.000 anos, mas que é famosa há muito tempo. Provavelmente vai ser a Bíblia. O nome disso é efeito Linde. Então, eu tenho uma confiabilidade maior, quanto mais tempo aquilo tem. No comportamento daquilo. Mas não quer dizer que vai render mais. Significa que o comportamento é mais previsível. Significa que eu tenho mais base naquilo. Tá? Agora, voltando à pergunta. Posso investir mais em ouro do que em dólar? Não vejo sentido. Já que é a moeda mais antiga e valorizada, não é moeda. O fato de ser mais antiga não deve te levar a tomar essa decisão. E não tem como dizer que é mais valorizada. Porque não tem como você comparar ouro com dólar, porque são duas coisas totalmente diferentes. Por quê? Mas eu vou explicar aqui por que eu, até hoje, nunca investi mais em ouro do que dólar. Vamos lá. Quando eu invisto em dólar, o que eu estou fazendo? Eu estou me protegendo de qualquer crise que aconteça. Seja uma crise local, uma crise aqui no Brasil. Seja um momento de crise internacional, um momento de crise global. Tá? Quando eu estou investindo em ouro, eu tenho que entender por que o ouro se valoriza. Quando ele se valoriza e por quê? O ouro se valoriza em momentos de crises internacionais. Então, vamos pensar no seguinte cenário. Tem uma crise aqui no Brasil e não tem uma crise nos Estados Unidos. O que acontece com o dólar e o que acontece com o ouro? O dólar sobe e o ouro depende. Está tendo uma guerra. Os Estados Unidos estão indo bem. Mas está tendo uma guerra, por exemplo, a guerra do Iraque, o ouro pode subir. Porque aumenta a aversão a risco. Tem um contexto geopolítico, um contexto internacional. Está uma calmaria no exterior. O ouro pode chover canivete aqui no Brasil. O ouro não vai se valorizar. Então, eu tendo, olha só, na maioria das vezes, a investir mais, o contrário. Mais em dólar do que em ouro. Ah, Vinícius, mas os Estados Unidos entrar em crise e o dólar não cai? Não, não tem nada a ver. A cotação de uma moeda é sempre uma comparação. É a cotação do dólar em relação ao real. Não existe uma cotação oficial do dólar que é para todos os países. Não, é a cotação do dólar em relação ao real, cotação do dólar em relação ao euro, cotação do dólar em relação ao iene e assim por diante. Então, o que define para onde vai o dólar, para cima ou para baixo? Entrada ou saída de dólares do nosso país por investidores estrangeiros. Ponto. Então, se tem um momento de crise aqui no Brasil, investidor estrangeiro naturalmente saca dinheiro. Vamos pegar aí nos últimos dois anos. É um período curto, é infantilidade a gente fazer uma análise olhando para um mês, olhando para seis meses, olhando para um ano. Nem gosta de fazer olhando para dois anos. Um horizonte de tempo minimamente viável para a gente fazer uma análise é a partir de cinco anos. Mas se eu olho de 2020 para cá, o que aconteceu com o dólar? Saiu dos quatro reais e está sempre beijando os seis reais e voltando. E daqui a pouco talvez rompe. Talvez não. Mas se valorizou por causa do momento de crise. Por ser uma crise, essa que a gente está passando, internacional, o ouro também se valorizou cerca de 50%. Então, a gente vê os dois se valorizando. Mas não é sempre assim. Em momentos onde tiver só uma crise no Brasil e não tiver uma crise lá fora, o ouro não vai subir. Quem vai subir é o dólar. Tá? Quem vai subir é o dólar. Então, como o dólar é uma antiação que serve tanto para crises locais, quanto para... Locais eu digo crises brasileiras, quanto para crises internacionais, na maioria do tempo eu tendo a ter mais dólar do que ouro. Quando estoura uma crise internacional, aí eu posso igualar essas coisas. Ou eu posso sempre investir igual, igual. Tá? Mesma coisa em dólar e ouro sempre, se eu não quero ter uma postura tão ativa assim. Mas mais ouro do que dólar, eu não tenho. Por quê? A forma como a gente investe em ouro já tem exposição ao dólar. Tá? Já tem exposição ao dólar. Então, querendo ou não, eu vou ter a variação do dólar dentro do ouro. E se eu não tiver uma crise internacional, mesmo que o dólar suba um pouco, o ouro pode se desvalorizar. Eu estou esperando a ação, a ação de uma antiação, estou esperando a resposta de uma antiação, e na verdade eu não vou ter essa resposta. Por quê? Por conta da natureza do investimento. Então, eu posso ter meio a meio durante todo o período de pronto, ou, como eu prefiro ter, eu tenho mais exposição ao dólar do que ouro, e em momentos de tensão internacional, crise internacional, crise no país desenvolvido, uma crise geopolítica, uma guerra comercial, como aconteceu a guerra comercial entre Estados Unidos e China, aí, nesse caso, aí eu posso igualar. Mas mais ouro do que dólar, eu não tenho. Então, cuidado ao olhar para movimentos de curto prazo. Poxa, o que aconteceu com dólar, com ouro, com as ações hoje, essa semana, esse mês, esse semestre, esse ano, não faz sentido, gente. É tudo especulação de curto prazo. Eu preciso fazer análise até, eu estou falando agora, porque a maioria das pessoas tem uma crise de São Tomé, acham que agora é diferente. E eu estou explicando que, de 2020 para cá, você consegue ver isso acontecendo também. Mas sempre foca em períodos de análise maiores, senão você está analisando movimentos de trader, de especulador. Percebi com o passar do tempo que empresas do setor de energia elétrica pagam bastante dividendo. É normal? É normal, tá? Por quê? Não é uma obrigação, mas é bem normal. Por quê? Uma empresa desse setor, ela trabalha com concessão, né? Então, ela, assim, tem uma concessão de uma determinada área que ela fornece, aí depende se é geradora, transmissora, distribuidora de energia. Mas tem uma certa quantidade, ela ganha uma concessão, independente do que ela for fazer. Tudo isso é controlado pela agência governamental, que controla tudo isso. São feitas as concessões, as empresas, elas ganham uma certa área, uma certa quantidade de energia que elas podem produzir. Então, elas ficam com um negócio que não é muito fácil de crescer. Como que as empresas de energia elétrica geralmente crescem? Vou dar um exemplo aqui da Equatorial, tá? A Equatorial é uma empresa que cresce muito via, não o crescimento da empresa em si, mas via aquisição, comprando outras empresas. Então, ela não foca muito em distribuir dividendos. Ela foca em pegar aquele dinheiro e comprar outras empresas menores do setor e ela vai casando as suas operações com as das outras empresas. Mas a maioria não faz isso. A maioria tem lucro, tem bastante lucro e não tem o que fazer com aquele dinheiro. Então, ela não vai investir para aumentar a empresa. Então, o que ela faz? Ela distribui dividendos. Então, esses setores mais perenes, eles distribuem bastante dividendos. Se eu for pensar em dois exemplos clássicos aqui, tá? Energia elétrica e água e saneamento, que também é outro setor da empresa que lida bastante com concessão. Aí vai acabar tendo uma distribuição maior de dividendos. Vou vender a ação, mas falta 30 dias para eu receber os dividendos. Vendo ou não, perco os dividendos? Você não perde os dividendos. Deixa eu te explicar uma coisa, Marcos. Tem várias coisas que a gente pode falar sobre esse momento, tá? Várias coisas que a gente pode falar sobre esse momento, sobre essa questão. Primeira coisa, digamos que você está investindo em uma ação e essa ação está com preço de R$10,00. E aí, essa empresa vai distribuir R$0,50 por ação, tá? Então, o preço dela está R$10,00, vai distribuir R$0,50. Show. Agora, digamos que daqui a 30 dias, essa ação tem uma queda de 20%. Aí, você vai receber os mesmos R$0,50, só que quando você for vender, o que vai acontecer? Você já perdeu mais do que R$0,50 que você teria deixado de ganhar se vendesse hoje. Porque desvalorizou para R$8,00. Entende? Essa é uma questão. Segunda questão, outra questão. Quando você recebe o dividendo de uma empresa, esse dinheiro não cai do céu. Não é um bônus. Não é um dinheiro que você tem a mais. Não é algo que você ganha a mais. Talvez você saiba, talvez não. Mas, no ato do recebimento do dividendo, o preço da ação cai. Então, pensando o seguinte. O preço de uma ação está R$10,00, tá? Está R$10,00. Aí, num dia, ela pagou R$0,50 de dividendos. Naquele dia, o preço da ação vai começar a ser cotado a R$9,50. Não a R$10,00. Então, na prática, a distribuição do dividendo nada mais é do que uma troca de valor da ação por dinheiro que vai estar na sua conta na corretora. Então, não é nada demais. Só que é muito popularizado porque é o jeito mais fácil de explicar para as pessoas. Então, por exemplo, tem várias formas de eu investir. Várias metodologias diferentes. Várias coisas diferentes que eu posso fazer, tá? Uma das formas é eu investir com base em dividendos. E é a forma mais fácil de eu ensinar para as pessoas. Mais simples, mas não quer dizer que vai te levar a ter os melhores resultados possíveis. E, com certeza, não vai. Tanto que, dentro do programa Investidor Sempre Alto, eu nem cito dividendos. Por quê? Porque é algo que não te faz. De longe, não é o melhor caminho para você seguir. De longe, não é a melhor opção para você seguir. É só um bônus. É só um adicional. Que, na verdade, é uma antecipação do valor. Então, você tinha a ação lá a R$10, vai cair R$50, a ação vai ser cotada R$9,50. E, poxa, você trocou R$6,62, entende? A única diferença é, esse dinheiro vai cair automaticamente na tua conta na corretora. Mas aí, o seu patrimônio vale menos. E aí, trocou elas por elas. E, se você quer vender a ação, provavelmente você viu que tem um furo na tua análise. Provavelmente você viu que, talvez, você não sabia analisar antes, agora sabe. Você investiu por recomendação e viu com uma furada. Talvez esse negócio possa cair mais, tá? Até uma outra pergunta que surgiu aqui, ó. Vinícius, as ações podem cair mais? Com certeza, gente. Não tenho dúvidas que as ações podem cair mais. As ações estão caindo, em média, 21%, entre 20% e 25% de juros pra cá. Gente, só nos últimos 30 anos, as ações já se desvalorizaram mais de 45%, 6 vezes. Mais de 50%, 4 vezes. Mais de 60%, 2 vezes. A gente tá na casa do 20%. Do 20%. Ano que vem tem eleição. O cenário vai ser extremamente volátil. Extremamente volátil. Quem será que vai ser o político que vai ganhar? O que ele vai fazer com a economia do país? Se você sabe lucrar nas altas e nas casas da Bolsa, pra você, zero estresse. 12 por 8. Porque você não depende de uma boa governança pública. O que eu acho bem difícil, independente de quem ganhar. Pra você conseguir ter resultado. Agora, as ações podem cair muito mais. E você não vai conseguir prever até onde vai. Nem quando vai virar. Tava caindo e vai começar a subir. Entende? Então você precisa entender que isso é algo importante. Pode cair muito mais. Pode ser recém o começo de uma queda. Tem muita gente mal acostumada. Como assim mal acostumada? Que viram como aconteceu a queda em 2020. Que foi uma queda com base no medo. E uma alta especulativa. As ações despencaram e já caíram. Já subiram de volta. Uma fração de meses. Normalmente, num momento de crise. Com taxa selic acima de 10%. Como a gente vai ver daqui a pouquinho já. As quedas nas ações levam anos pra acontecer. No mínimo 2, 3 anos. Então a gente tá recém no... Primeiro 6 meses de queda. Quer dizer que vai continuar caindo? Não sei. Vinícius, como é que você não sabe? Pra que que você faz live? Pra deixar a gente mais confuso? Não. É pra você entender que você não precisa disso pra investir. Você não precisa saber o que vai acontecer. Você nunca vai saber o que vai acontecer. Você precisa estar exposto da forma certa. Pra lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Se você não tiver. Aí você vai ficar batendo cabeça na parede. A vida inteira. Você vai ficar trabalhando. Sempre pesquisando. No meio dessa confusão. Diante de tanta informação. Diferente na internet. Nunca sabendo quando tem que mudar os seus investimentos. Será que já parou de cair? Será que tem mais? Gente, pode cair muito mais. Mas também pode subir. A pergunta que eu faço é. Você vai ganhar dinheiro independente do que acontecer? Algumas pessoas vão. Porque sabem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Outras pessoas não vão. E vão ficar com essa... Pior do que perder dinheiro é essa dor. Essa confusão. Essa dúvida constante. Bota o teu dinheiro pra trabalhar por ti. Para de trabalhar por ele. Isso é investir. Não inverte essa lógica. Que sai muito caro. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo. Se esse conteúdo te ajudou de verdade. Faz o seguinte. Aqui embaixo tem algum botão de curtir. Like. Gostei. Um coraçãozinho. Alguma coisa assim. Clica nesse botão. Porque assim você me ajuda. Eu conseguir ajudar mais pessoas. Organicamente. As redes sociais vão divulgar. Vão compartilhar com mais pessoas. Esse vídeo. A gente vai conseguir ajudar mais gente. E você mesmo pode fazer isso também. Pegue e compartilha com pelo menos 5 amigos no WhatsApp. Pelo menos um grupo no WhatsApp. Não deixa essa mensagem morrer aqui. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Aproveita e me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius. Se você não me segue lá. As lives são lá. Arroba marinovinicius. E eu te vejo no próximo vídeo. Forte abraço. E até mais. Tchau.